Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Quer mostrar que já botei três pedras já, a gramassa, entendeu? O segredo desse, irmão, você pega, você bota a primeira pedra lá no canto, né? Então ali falta rebocar a parede, aproveitei e fiz o que? O recorte, quer dizer, recortar o piso lá de cá, que vai entrar na parede e ainda vai ter reboco pra cobrir. E ali tá certo, então eu deixei aquela linteira, então botei aquela linteira, aquela linteira. Então, eu botei graxa ali na boca do cano, botei a pedra em cima e fiz, aí ficou a marca de um ó. Pronto, eu peguei a maquita, cortei cruzada, 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 tirando, tirando, vai uns poucos, fiz, encaixei ali. E agora, agora, eu botei a primeira pedra, a segunda eu botei, tá alta ainda, aí botei o sarrafo pra... Pra você analisar corretamente a perfeição que está certo no nível. Aí botei o sarrafo. Lá tá mais alta. Aí quando tiver a palha que estiver certinho, então... Aí eu vou ir até lá. Entendeu? Agora, quem gostou, dê um like. É uma dica só, pra quem não tá sabendo fazer, né? Tá aprendendo agora. Ok? Então, eu vou naquela primeira lista ali. Quando chega lá, aí eu volto na outra lista. Entendeu? Se não, eu posso ir assim mesmo. Chega lá, eu paro. Aí só outro dia agora. Porque eu não posso ir passar pra cá. Como é que eu posso ir pra cá, né? Não posso passar pra cá e tem que botar uma tábua por cima até lá, né? Né? Pode quebrar o piso. Então, eu vou fazer o quê? Fazer essa lista aqui primeiro até lá. Depois venho... Venho lá pra cá. Chega aqui na última, eu deixo. Aí eu posso passar pra cá e boto a última ali. E termino. Ok? Se gostou, dê um like. Obrigado, viu? Dando-se a sério para os perdoados. Abinçoem a todos, em nome de Jesus. Felicidade.